Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu troco pra vocês um jogo pra lá de esquisito e interessante Eu estou falando de Dino Run E o nosso único objetivo é correr pela nossa vida Escapar da extinção, certo? Vamos lá galera, nossa... Eita, pegamos um bicho Olha lá, nosso Oxzinho tá correndo pela sua vida Vamos lá, vem, 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 vem Vamos pular pra cima aqui do... Que do estego, o sal do boladão Mano, o estego é muito bolenga Sai fora, o estego, sai fora, mano Cadê os... Cadê, 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 cadê Vem aqui piteiro Me leve, leve-me com você piteirinho Aí, belezinha, piteirinho Olha, pula, pula Ó, ó, isso aqui tem que pôr pra baixo pra comer A gente ganha um pouquinho de ponto Eu como só isso aí, só A bola, a bola, a bola, a bola Meteu, ela tá caindo, meteu, ela tá caindo, velho Corre, corre, moleque, corre Deixa eu pegar esse bicho aqui Tem uma mariposa, velho Ai, meu Deus do céu Ah, cara, não bate em mim, não Meu Deus Meu Deus, deixa eu passar por cima nisso aqui Vem aqui, vem aqui, pardalzinho Pardalzinho querendo fugir de mim, galera Ui As pedras rolando ao contrário, mano Nossa, corre Corre, moleque Corre, moleque Corre Corre, forrest Corre, corre, forrest Yes Seguimos, mano Primeiro meteoro não pegou a gente, velho Tamo salvo Quem que se a gente se sobrevivesse A gente ia morar em algum zoológico por aí, né Próximo level Level 2 Bora Correndo Correndinho BR Ai, ai, ai Nossa senhora Deu uma espetada ali no meu bumbum Mas eu já fui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem, gol, beleza Ih, deu uma carona Piteirinho Ai, meu Deus Esse bolão vai queimar Eu, vai queimar Ai, meu Deus O céu passa por cima Vamo lá Vamo lá, piteiro Pega aí, piteiro Pega aí, piteiro Deixa eu comer Tem que comer Tem que comer Ui, ui, ui Caraca, maluco Nossa senhora Pega aí, piteiro Não Ah, devia ter Tentado dentro do negócio Não, mas ali foi bom Peguei a margarida Oh Olha o morro, mano Nossa O morro tá quebrando eu, mano Tá vindo o meteoro, galera Tem que sair fora, mano Tá vindo, tá vindo o meteoro, velho Aí, ó Ó, piteiro pro vermelho, velho Nossa, esse daí tá indo ao contrário, mano Esse daí tá maluco Ui Deixa eu pegar, deixa eu pegar esse ratinho Tem, delicious Tem que comer tudo, galera Ai, caramba Perdi ali uns negócios brancos ali, velho Mas é que eu peguei Ó Ó o tanto de coisa Tá vendo? Tem que pontuar Tem que correr E fazer o maior número de pontos Pra baixo vai Faz o que pra baixo? Ah, pra baixo Eu, 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 eu embalo Pega o embalo Tá vendo? Ó Ah, ah Doni Doni, Doni Doni, Doni Doni, Doni Spacebar Vamos lá É pra ir pro outro lado? Eu comecei do outro lado? Não acho que não Eita, pega Aí Tá no freeze? Ô, ui, ui, ui Sai, 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 sai Sai daqui, mano Nossa, vamos Vamos correndo Vamos correndo, Yashinho Yashinho Ai, ai, ai Sobe, sobe, sobe Vamos comendo Nossa senhora Nossa senhora Pega esses ovos aqui, mano Comiu os ovos de não sei de quem, mano Alguém perdeu os ovos aí, mano Alguém vai ficar sem filhos Ah, eu tenho problema, mano Tá caindo o meteoro A gente tem que ir embora, velho Vambora Olha aí Olha aí Esse peixinho Vamos mesmo, velho Cola, 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 cola Sobe, sobe, sobe Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Nossa, tá caindo as pedras aqui, mano Vai pra aí, mano Vai aí, mano Sai da frente, mano Se você não saiu, eu te como, mano Sai da frente, mano Ui, 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 ui Pegue esse ovinho aqui Ó, ó, ó O caminho das pedras Mano, que difícil Ai, ai, ai Nossa senhora Eu travei ali, velho Não tem outro comando, tá ligado, galera Só pra frente Olha o pedrão Olha o fogão O fogão tá chegando, velho Ah Fui sacrificando Vamos lá, galera Vamos testar outro modo Esse aqui foi 10 Vamos testar esse Enter the planet Enter the planet Arrival Arrival Ixi, mano Já caiu o bichão ali Vocês viram? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Esse pra baixo aqui Não é pra embalar, não, velho É da frente, mano Não é pra embalar, não Acho que é pra desviar Sei lá Por que que é pra baixo Esse pra baixo Quem já jogou esse jogo? Não sei Esse aqui Esse aqui Caraca, maluco Tá muito, muito, muito Acabando o mundo Ah, meu Deus Travou na bolona Travou na bolona Collect the pumpkin Vamos lá Eita, caraca, mano Ah, tem que pegar Esse pumpkin Esse pumpkin aqui não, né Ó, 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 ó Que beleza Peguei a carona ali, velho Ô, o meteoro Tá ficando bravo, galera As fases ali Tava fácil Mas agora Tá difícil, velho Ah, tem que pegar As pumpkin, mano Olha, ele tá vindo Na tela fica preta É porque ele tá perto, velho Correr, tem que correr Não pode parar de correr, velho Olha lá, olha lá Meu Deus Tá ficando preta a tela, velho Pega, 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 pega Pega, mano Pega Pega aí, pega aí, mano Pega Tá chovendo Abóbora Que sorte, mano Pega aí, ó Aí, obrigado Nossa senhora, mano Peguei uma carona agora, velho Meu Deus do céu, velho Esse aqui é só o Yoshi, tá A gente vai destravando Os outros bichos E eu tô com medo, velho Nossa, meu teó Tá muito perto, velho Meu Deus Tá muito perto Tá acabando o mundo Acabou o mundo O mundo tá acabando Olha, tô ouvindo o barulho dele chegando Meu Deus Cê tá Ah, meu Deus Meu Deus Peguei a carona no pescoço Tudo ali Passei Ai, o meteoro já tava vindo, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não tô sabendo criar outro não, galera Não sei como que faz pra criar outro dino Vou tentar passar essa daqui Porque essa daqui a gente não passou Eu queria Pensei que dava pra jogar com outros dino Na imagem Eu pensei que dava Eu acho que dá, na verdade, ainda Só que eu não sei como que faz Nossa, o bicho me queimou Nossa senhora Essa fase aqui é pior Mais difícil Nossa senhora Meu Deus Sai da frente, mano As lagartixa ficam na frente Pra comer tudo Ui, ui, ui Essa aqui é mais difícil, hein, cara Nem tá no difícil Tá no médio Olha os bichinhos correndo, cara Coitado Vai virar tudo Cinzas Ah Ah Meu Deus Ai, ai, ai Meu Deus Caraca, maluco Tô no finalzinho da vida Ah Pega eu Uh, uh, uh Tô dentro do bagulho, velho Ai, meu Deus, já era Nossa, esse aqui é muito difícil, cara Eu não consigo passar Ah, mas eu só queria trocar Não consigo trocar, velho Não consigo Bom, não sei como é que troca Se vocês souberem Digam aí nos comentários Mas O vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera Foi só um videozinho curto Pra apresentar pra vocês Esse game que é bem legal E direto Ele aparece em promoções Aí, né Steam, pra você jogar, tá Tem multiplayer Ó Vamos startar o multiplayer Vamos ver Dino name House Dino Não Não Vamos criar meu conta Player West Steam Auto-login Deixa eu ver esse aqui Deixa eu ver se tem alguém jogando Colando aqui Player Rank Ah, consegui Consegui entrar? Eu entrei Johnny Eu que não consigo Não sei Retire o Race Johnny Private Eu acho que não tem ninguém jogando não Deixa eu ver aqui Dino Central E como é que eu jogo isso aqui não Bom Esse foi o Dino Run Certo? Dino Run É um joguinho pra descontrair Uma coisinha diferente aí Eu não sei Vou pesquisar pra ver se dá pra jogar com outros bichos Se der eu trago mais vídeos Tá bom? É isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Pega esse joguinho Direto ele aparece por um real É divertido É legal Dá pra jogar multiplayer com seus amigos Beleza? É isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu E valeu